Já estou no estádio onde o Brasil enfrenta neste sábado o Marrocos, ainda hoje a seleção faz um treinamento. Mais uma vez eu perdi, eu não fui o primeiro a chegar. O estádio é muito bonito, percebe-se que foi usado aqui materiais de qualidade, como tem que ser também na sua casa, no seu escritório. Por isso, fale com a Premier Ferragista. Quer ter uma grama nivelada como se fosse de um campo de futebol? Bacana assim, ó! Procura a Premier Ferragista! É área destinada para a entrevista coletiva do Marrocos. Vamos entrar aqui, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.